Atenção Partilha para o sétimo Para o Xangaço Ficou para a última Segue a carreira, uma briga lá Curirim, OVNI, Cartuches Campes vai aberto, forçando também Barbado sim por dentro de Campes Depois aparece Armagedon Breaking Point, Xangaço Último compadre de faxina Vamos assim para o final da reta Vamos descer na grande curva Cartuches nos mil e cem, meio corpo, corpo inteiro Curirim, segundo corpo inteiro Campes corre terceiro, meio corpo para o quarto Que é Barbado sim, e a cabeça deste OVNI A cinco corpos, corre o Breaking Point A cabeça Armagedon, a vários Xangaço e a dois desses compadre de faxina Vamos assim para a segunda parte da grande curva E a briga é acesa Curirim não dá moleza lá para o Cartuches Enquanto Campes faz parelho para os dois E os três entram já escassamente separados Campes vai tomando a ponta bem aberto Já correu para dentro com luz Curirim briga com Cartuches Barbado sim, OVNI depois, a seguir Breaking Point A seguir Armagedon Contornaram a última curva e entraram pela reta Não, Campes na ponta Ele vem junto a cerca móvel de sete metros Tem três e quatro e cinco corpos de vantagem Para Barbado sim, pelo lado de fora Cruzaram a cena dos 250 metros Campes na ponta O ritmo já não é tão igual como estava na entrada reta O choque deu a partida longa Barbado sim, a mãozou fora Barbado sim já vai dominando a carreira Veio para a ponta Campes não vai pagar o placê Vamos para o cem Na ponta Barbado sim, Xangaço Começa a arrancar pelo lado de fora Xangaço avança Barbado sim, Xangaço Cruza na faixa final Tá aí Eu que sempre elogio o Ronito Maia Hoje vou criticá-lo Realmente Botou fora uma carreira fácil de se ganhar Deu uma partida longa Fez toda a curva aberta Com cerca móvel Vou parar por aí Para não falar outras coisas Vamos lá, Jaimbala Muito bem Aí metros finais Se aguenta lá na ponta O número cinco Que o Que o